As mudanças mais sentidas pelos motoristas foram nas ruas João Pinheiro e Rua Raul Soares e também na Avenida Moacir de Matos, onde a partir desta segunda-feira é proibido estacionar no canteiro central em ambos os lados. Apesar do impedimento, a nossa equipe de reportagem encontrou muitos veículos estacionados no canteiro central da avenida, no fluxo em direção à rodoviária nova. Os motoristas dizem que as alterações diminuíram ainda mais as vagas de estacionamento no centro de Caratinga. Eu estava viajando, agora que eu cheguei na cidade, estou vendo essa mudança, mas eu acho que tudo que for para melhorar, é válido. Mas ficou mais difícil estacionar, achar uma vaga, né? É, isso aí que é o problema, né? Já tanto carro, né? Fica difícil, né? E para onde vai esses carros que estão encostados aqui? Eles deixaram fazer com agência aí, os caras estacionando, tudo isso no meio-fio aí, que é o lugar da gente deixar o carro, eles podem vender carro à vontade e os caras não veem isso, não. E vocês estão recadando dinheiro para a eleição. Na rua João Pinheiro também foi possível encontrar motos e carros estacionados em local proibido, mesmo com várias placas indicando a proibição. Na rua Raul Soares as alterações foram mais respeitadas, pelo menos durante o período em que a nossa equipe esteve no local. Na via, os veículos estão impedidos de estacionar até a esquina do prédio da Prefeitura de Caratinga, gerando reclamações de comerciantes. Para mim foi prejudicial, para mim e minha colega de trabalho, que a gente estacionava aqui em frente, então eu não acredito que as duas mãos tenham, assim, grandes funções, porque eu até agora não vejo o trânsito fluir nas duas mãos. Mas há quem concorde e até acredita que o trânsito ficará mais ágil com as alterações. O pessoal que tem carro está todo mundo reclamando, mas para mim não, para mim tanto faz, porque eu sou ando certo, né? Graças a Deus. Então, perdeu um pouco aqui o número de vagas, mas para o senhor não vê muito problema. Não, não, não. Eu, graças a Deus, ainda bem que eu tenho já a moto, né? Mas para mim até foi ótimo, né? Eu achei que ficou até melhor, assim. Eu achei que foi muito viável, muito boa. Acabou com aquele trânsito tumultuado, o trânsito melhorou, o ônibus ficou agora flexível, não tem mais tumulto, então tá beleza.